E aí, gente? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a história de uma música. E esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou falar sobre a história de alguma música, a história de um videoclipe, qualquer curiosidade relacionada a alguma música ou ao clipe, tá? Hoje eu vou falar sobre Smells Like Teen Spirit. Eu vou contar a história, uma curiosidade sobre essa música, mas se você quiser saber a tradução completa dessa música, vai lá no canal do Ricardo do Rei Bro, que ele fez um vídeo falando a tradução inteira dela. Eu vou deixar o link aqui em cima e vou deixar na descrição do vídeo também. Smells Like Teen Spirit é um hino do Nirvana e do Movimento Grunge. Todo mundo conhece, já escutou alguma vez, mas ela tem um nome bem esquisito. Smells Like Teen Spirit significa cheira a espírito adolescente. É um nome bem esquisito e tem um motivo por aí. E tem um mal entendido, uma coisa assim... Alguém falou alguma coisa e eles entenderam outra e aí virou essa música, que é o hino do Movimento Grunge. A namorada do Kurt Cobain na época, Toby Vail, que era membro de uma banda chamada Bikini Kill, foi ao supermercado com uma amiga que também era da banda, era vocalista da banda. E lá elas estavam olhando várias coisas e viram um desodorante chamado Teen Spirit. Um desodorante chamado Teen Spirit. O nome do desodorante já era muito estranho, né? E elas ficaram pensando... Qual é o cheiro desse desodorante? Tem cheiro de quê? De suor? De vestiário? Tem cheiro de quê? Como assim, né? Teen Spirit. Qual é o cheiro disso? E elas acharam aquilo muito engraçado, mas ficou por ali. Mais tarde, elas foram pra casa do Kurt Cobain e depois de beber muito, elas escreveram na parede Kurt smells like Teen Spirit. Que significa... O Kurt tem cheiro de espírito adolescente. Cheira a espírito adolescente. Uma coisa muito estranha. A gente nem sabe qual cheiro que ele estava ali naquele momento, né? E foi aí que começou essa história... Essa frase é que deu origem ao nome da música. Mais tarde, a gente não sabe o estado que o Kurt Cobain podia estar naquele momento. Pra eles fazerem toda essa associação, né? Ele leu aquela frase e ele pensou que aquilo podia ser relacionado a uma revolução adolescente. Então, Kurt smells like Teen Spirit era como se ele fosse o líder dessa revolução adolescente. E foi aí a grande inspiração pra falar, pra escrever essa música, que depois foi se chamar Smells like Teen Spirit. Existem muitas versões pro significado dessa letra, mas em uma entrevista o Dave Grohl disse que ele não vê nenhum significado especial nessa letra, que o Kurt sentava e em cinco minutos escrevia uma letra e encontrava coisas pra rimar. Então, provavelmente não tem nenhum significado especial aí o Smells like Teen Spirit. Então, essa é a história de Smells like Teen Spirit. Se você gostou dessa história, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal, clica ali no sininho também pra ser avisado quando tem vídeo novo. E amanhã tem mais um vídeo aqui, que é o vídeo da Quarentena English Class. Então, até amanhã!